Qual foi a loja que tá aí pensadinho, rapaz? Pô, molecote Tava me lembrando aqui Da época que era no culto, véi Já roubei, irmão Já roubei Mas hoje, graças a Deus, eu tô regenerado Amém, irmão Eu era igual o jovenzinho ali, ó Jovem Parece que ele tá dormindo Tá dormindo, hein, jovem? Amém Tá dormindo, não, partiu Eu tava aqui rezando Eu do culto bati o sono da zurra Mas eu já tinha era minha estratégia O dinheiro que eu tinha já era certo Pra comprar o lanche depois Mas eu tinha que dar pra oferta Meu dinheiro Antes de ir pra casa, queria pedir o Disney, meu irmão Amém, vou passando e recolhendo Vem, jovem Vai, solta Sofre Rapaz Logo o dinheiro do lanche partiu, viu, véi Dá, vê, até dá, mas eu dou assim, ó Com a mão fechada, véi Hoje eu não vim aqui contar história, não Eu só queria amortear pra você como era na América que eu ia pra igreja Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau